Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar como que a gente pode descobrir qual lado da tomada é fase e qual lado é o neutro, né? Porque pode ser que a gente no momento a gente não tem a chave de teste, a gente só tem um alicate em perímetro. Então você coloca o seletor onde mede a tensão, que é esse V com esse tiozinho aqui, que é da corrente alternada, então você coloca lá no 750 ou pode ser no 200 também, se o seu alicate em perímetro tiver o 200, pode ser no 200, não tem problema. Aí você pega as pontas de prova e coloca um de cada vez, você coloca um aqui e com a outra mão você segura a ponta de prova, o ferrinho da ponta de prova. Se no alicate em perímetro der alguma tensão, é porque aquele lado ali é o lado da fase, vamos ver? Ó, tá dando zerado, então já sei que aqui é o neutro, não é fase. Aí vamos fazer um teste? Vou colocar do outro lado, a minha mão continua aqui segurando a outra ponta de prova, ali ó, tá dando a corrente, tá dando 53. Se eu tirar a mão, ó, praticamente zera. Se eu colocar a mão, volta para o 53. Que a minha mão, o meu corpo serve como aterramento, serve como neutro. Então, por isso que dá essa tensão ali. Então, eu já sei que esse lado aqui da tomada é onde tá a fase e o outro lado é onde tá o neutro. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.